Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje eu vim aqui trazer um teste pra vocês. É isso mesmo, vamos fazer um teste com a galera do canal Os Legistas aí pra ver se vocês estão ligados aí na nossa profissão. Aqui no curso oslegista.net, pessoal, acabei de preparar uma videoaula explicando sobre medidas e cálculos, como medir e calcular. E entre uma das propostas dessa aula, pessoal, é que o azulejista entenda exatamente o que significa metro quadrado, metro linear, como converter metro quadrado em metro linear. Então a pergunta pra você é a seguinte, você tem 100 metros lineares de rodapé pra fazer. Você tem um piso 60 por 60, você vai cortar em rodapés de 10 centímetros. Eu quero saber quantas peças de 60 por 60, peças inteiras, você vai precisar pra fazer 100 metros de rodapé linear. Deixa aqui embaixo nos comentários a quantidade de peças inteiras que você vai precisar pra fazer 100 metros lineares de rodapé. Ok? Lembrando que a peça é 60 por 60, você vai cortar em rodapés de 10 centímetros. Ok? Quero ver se vocês estão ligados nessa parte da nossa profissão, porque não importa apenas saber fazer, pessoal. Nós temos que entender o porquê que as coisas têm que ser feitas de determinadas formas. É isso que eu bato muito na tecla lá no curso. ensinar todo mundo, não apenas a fazer, mas o porquê que as coisas têm que ser feitas. Isso é um cálculo que todos os legistas têm que aprender a fazer, porque você vai precisar cortar rodapé da sua obra. E se você não tem recortes sobrando, você vai precisar pegar de peças inteiras. E muitas vezes essas peças inteiras estão também pra reposição. você não pode cortar o rodapé de uma peça inteira e deixar o cliente sem reposição. Então, pra você saber quantas peças você vai precisar, pra você saber quanto de reposição você ainda tem, você precisa saber calcular a quantidade de peças que você precisa pra quantidade de rodapé linear que você tem. Então, pessoal, fica aqui a dica desse vídeo aqui, uma pegadinha pra vocês. Deixem nos comentários aí quantas peças inteiras vocês vão precisar pra fazer 100 metros de rodapé linear. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Fica esperando a sua resposta aqui embaixo. Fui!